E a gente segue daqui falando de direito em tempos de pandemia. O advogado Bruno Frias continua aqui conosco. Bruno, a gente falou então antes um pouquinho de saúde, né, em relação a questões de direitos da saúde, direitos dos trabalhadores, né, e de família ali, alguma coisa. Em relação às contas, né, a gente viu que a Companhia de Energia Elétrica, né, ponderou um pouquinho, as pessoas podiam atrasar, até por uma determinação aí da Assembleia Legislativa. Mas quem não pôde pagar, né, como é que foi funcionando? Tinha como tentar contornar isso também ou teve gente que teve que recorrer à justiça? Como é que funcionou? É, em relação à energia elétrica, existe uma lei estadual que proíbe o corte, né, ainda que seja por falta de pagamento durante o estado de calamidade. Agora, em relação às contas em atraso, cabe o consumidor, a pessoa que está devendo, procurar a Celeste, que é no caso de energia elétrica, de fatura de energia elétrica, e tentar negociar e fazer os parcelamentos, né. Ele já tem diversas formas de parcelamento, tá, e muitas até mesmo online, não precisa nem se deslocar até a unidade. Então, não pode cortar, mas tem que pagar, né. Então, no momento que acabar a pandemia, vai poder voltar, né, a efetuar os cortes em caso de não pagamento. Então, o melhor é, antes que isso ocorra, o consumidor que está com dívidas, com débitos, que procure e tente parcelar da melhor maneira possível. Não é um perdão de dívida, né, é só uma renegociação, né, digamos assim. Isso, é um momento, né, por toda essa peculiaridade, que não pode cessar o fornecimento, mas a dívida, ela vai permanecer. Outra questão que teve, que foi bastante falada lá no começo da pandemia, que também teve renegociação, foi a questão das mensalidades escolares, né. E aí, as escolas também ponderaram um pouco, algumas baixaram a mensalidade, e também não tem perdão, né, mas tem que ter essa renegociação. Isso, é, tudo vai, né, como eu tinha falado antes, vai do bom senso. Nós estamos vivendo um momento peculiar, um momento em que muitas pessoas perderam a renda, ou tiveram a renda diminuída. Então, acho que essa sensibilidade da escola, do próprio consumidor, né, ela vai muito bem nesse momento. O que muitos colégios aqui em Chapecó falaram, até eu tenho dois filhos, inclusive estudam em colégios diferentes, né, eles deram uma redução, né, deram uma redução ali, né, mas manteve o pagamento normal. Até porque o colégio tem que manter, né, o pagamento dos professores, dos funcionários, tudo bem, a luz e a água talvez tenha diminuído, mas ainda assim, né, mantém, porque eles mantêm algumas atividades administrativas, né, mas não houve nenhuma lei que determinasse o percentual ou o quanto. O que eu entendo, que se manteve a carga horária, ainda que no ensino à distância, né, hoje a gente não tem nem muito utilizado esse nome, tem utilizado remoto, né, presencial remoto ou ao vivo remoto, eu não vejo a obrigatoriedade de reduzir a mensalidade, apesar de que, pelo bom senso, talvez isso seria o melhor caminho. Agora, se houve diminuição no número de horas, aulas, para os alunos, aí eu entendo que há um dever de redução da mensalidade. Uma coisa que o Bruno lembrou aqui também, quando a gente estava no intervalo, e que é interessante, talvez, né, no meu, graças a Deus, não teve, mas a gente acha que aconteceu algumas coisas por aí, algumas confusões em relação ao condomínio, né, porque não dá para as pessoas ficarem circulando e acho que talvez alguém queira. O que que aconteceu? É, tem uma lei, né, que ela foi dada o nome de um regime jurídico emergencial, é a lei 14.010, e ela trata de várias coisas de diferentes ramos, né, ela fala, por exemplo, no caso de entrega, de delivery, porque quando o consumidor, ele compra alguma coisa pela internet ou pelo telefone, ou seja, que ele não está na loja em si, ele tem o direito de arrependimento. Isso está previsto no artigo 49 do COE Defesa do Consumidor. Eu tenho sete dias para devolver, eu comprei esse blazer, ele chegou ao tom de cinza, era diferente. Eu posso devolver, não preciso de uma justificativa para devolver quando eu não compro no estabelecimento. Se eu comprar no estabelecimento, eu não posso trocar, a não ser que tenha defeito ou que o lojista me dê esse direito. Aí, nessa lei 14.010, ela fala que medicamentos, produtos perecíveis, né, ou seja, que estragam com facilidade, ou produtos consumíveis de forma imediata, o consumidor não tem o direito de arrependimento durante a pandemia. Então, se eu comprar um remédio pelo telefone, eu não posso me arrepender depois. Se eu comprar alguma coisa que seja perecível, seja que estrague com facilidade, eu não posso ter o direito de arrependimento durante a pandemia. Então, isso é uma das coisas que está prevista lá. E a outra que a gente conversava no intervalo é a questão do condomínio, das áreas comuns. Vou usar aqui o exemplo do salão de festa. O síndico, ele tem o poder de proibir a utilização do salão de festa? Não tinha com essa lei, durante o estado de pandemia. Na verdade, essa lei, ela vai até dia 30 de outubro, depois ela perde a vigência. Tudo tem que começar a ser revisto. Aí não sei se vão prorrogar, enfim, né, mas ela tem validade até final da semana que vem, talvez início da outra, né, dia 30. Ele pode, por conta do estado de calamidade, por conta da pandemia, com o intuito de reduzir ou minimizar a infecção, né, a propagação da doença, ele pode, né, limitar ou proibir, né, o uso das áreas comuns. Tá certo. Chegaram algumas perguntas em relação a compras online, na verdade várias, e tem muita dúvida em relação a isso. Então, nós vamos chamar o Bruno no outro dia para a gente falar só de compra online, que é muito assunto para a gente falar. Bruno, muito obrigada por ter vindo. Bom trabalho ali. Até a próxima, então. Obrigado.